Na última semana, foi confirmado que a rodovia PR-323 agora será federal. Junto a um pacote de medidas que devem ser adotadas para a recuperação das estradas que cortam o Paraná, o governo do estado devolveu a rodovia do noroeste para o governo federal, após duas décadas de indefinição da tão esperada duplicação. A obra deve ser feita, mas sob regime de pedágio. Desde 2013, existe a tramitação de um processo para que a pista, conhecida como a Rodovia da Morte, deixe de ser simples. Em princípio, a obra seria executada por meio de uma parceria público-privada. No entanto, devido ao envolvimento da Odebrecht com o esquema de corrupção apurado pela Operação Lava Jato, houve o cancelamento do contrato. Assim, apesar dos inúmeros anúncios nos últimos anos, os moradores do noroeste ainda sofrem pelas más condições da 323, rodovia que é a principal ligação entre Maringá e Francisco Alves. Conforme uma reportagem feita pela Gazeta do Povo, o governo federal estima que a licitação para as obras seja feita somente em 2021 e afirma que, neste momento, serão desenhados estudos para que o edital seja publicado com embasamento. Ainda de acordo com o governo, também serão realizadas novas audiências públicas nos municípios, que são cortados pela 323. Após este processo, o edital ainda passa pelo crivo do Tribunal de Contas da União e, depois, segue para a concorrência internacional, que pode levar cerca de 100 dias.